E aí, pessoal que curte azul, vamos de Moon no Blue aqui no Pauper, no Magic Online. Vamos que passa a mão, ela tem duas ilhas, e o que é? Fada, Counter, Kentripp, Kentripp, então tá bom. Tem Snap, né, se der um deck de tempo. Como no primeiro turno eu não tenho Delver, não tenho nenhuma outra... Tem uma Kentripp aqui, né, mas é preferível começar de fadinha, de repente a gente compra a segunda aí do topo e começa a brincar. Ok, Montanha, e o que? Suspender o Rift Boat, então você já declarou o que você tá pilotando, né, oponente. Eu acho que ele vai dar Rift Boat em mim, não vai valer a pena no lag, e se ele der nisso aqui vale a pena dar Snap. Se ele não der nisso aqui eu vou ficar com Counter pro segundo turno dele, então beleza, vamos lá, vamos lá. Com certeza se ele é Burn ele vai querer fazer alguma coisa nesse segundo turno, né, quem começa com Rift Boat sempre tá interessado. Vamos lá, isso aqui pode ser inútil, né, vamos ver. É sempre tenso jogar de Burn, é menos tenso quando eu começo, assim, eu tenho mana agora, duas e contra o spell pra anular, tipo, termo alquimista. Ok, tá dando aqui, eu vou dar Snap aqui, então. Tenho mana pra anular, tipo, termo alquimista, ou a Curse, que são cartas bem problemáticas numa partida antes do side. No caso desse deck aqui é pós side também porque eu não tenho acesso ao Pyroblast, né. Eu uso um outro tipo de side. Ok, ele vai gastar dois Burn aqui, ótimo. E gastar o turno dele inteiro também. Não tenho nada contra. Ok, vai deixar resolver. Deixa eu, ok. Meus terrenos desviram. Ok, você tem cinco cartas na mão. Vai baixar o terreno e gastar alguma coisa agora. Baixa aquela Curse, termo alquimista. Ok, baixou a Curse. Então, vamos anular essa Curse. Agora eu tô sem conta. Ok, ele desistiu já na hora, né. Eu acho que ele enxergava que essa era jogada. Bom, vou entender que esse é um deck Burn clássico, né. E que agora eu estou no Draw. Isso é um problema pra mim. Eu acho que eu posso tirar esses Vapor Snags aqui. Vou colocar um Snap. Porque ele, apesar de ser uma mana, mas ele desvira os terrenos. Tem que entrar esses dois aqui. Porque eles anulam muito rápido. Curses. Que é mais... Acho que Dispel tem que entrar também. Acho que tem que entrar mais Dispel. Isso aí é alguma coisa. Ok, isso aqui é bom. Dispel vai ser bem útil nessa partida. Talvez uma Golem, não. Vamos deixar assim. Eu queria pôr mais Dispel, mas não sei o que tirar. Um óculos de bolas, vai. Vou colocar isso aqui, pronto. Quanto mais Counter rápido eu tiver, melhor. Mas o segredo aqui que eu entendo é não deixar realmente as Curses. E... Ok, uma Ilha na mão. As Curses de Armaquimistas entregue. Uma Ilha na mão, mas eu tenho... Kentrips. Então vamos equipar. É arriscado. Mas não é possível que o Draw mais o Ponder não suspenda o Hitbolt. Draw mais o Ponder não revelem pelo menos uma Ilha, né? Isso aqui não revelou. Vamos de Ponder. Ah, Dex está de sacanagem. Vamos lá. Ok, não comprei Ilha. Agora eu tenho que rezar para o próximo turno. Ou jogar um Preordem. Enquanto isso, estou aberto. Se ele quiser aí jogar alguma daquelas mágicas de duas manos, vai conseguir jogar e eu não vou ter resposta. Acho que eu não posso ter quatro Golems também, viu? É uma carta morta aí no começo da partida. Ok, Rift Bolt, tudo bem? Vou deixar uma de pé aqui. Não veio. Opa. Vamos de Ponder. Ilha, Ilha, Ilha. Duas Ilhas, né? Ah, Deck. Faz isso, Deck. Ilha? Vamos passar. Descortar uma fadinha que ele já viu. Três bandas. Vamos ver se ele revela coisas novas aí. Ok, ele está usando Probe. Isso é bom saber. O que mais? Mais alguma novidade no stack de Burn? Duas manas para Curse, tá bom? E uma mana para o Gita Lava Runner. Beleza. Estou apanhando da Curse. Vou dar um Always Yield para isso aqui. E veio Brainstorm. Ok. A única carta que ele não sabia que eu tinha na mão. E é que eu vou usar agora para mexer nesse topo. Acho que não vale a pena continuar essa partida na boa. O que eu não quero daqui? Eu não quero isso. O que eu também não quero daqui? Provavelmente Gush, que eu não vou jogar tão cedo. Então vamos de Ilha. Posso guardar Dispel, mas eu acho que agora eu já perdi. O Lava Runner aqui. E a Curse. Ok. Vamos colocar em qualquer ordem. E sim, vamos embaralhar. Ok. Veio um Dispel. Dessa vez o deck não colaborou. Apesar de todas as King Trips. De cavar tantas cartas aí no deck. Ele não mostrou as ilhas que eu precisava para ameaçar, anular essas cartas. Muito bem. 9 de vida. Tomei um raio. Vou tomar mais um raio. Vamos lá, oponente. Ok. É GG. Burst Light. Ok. Não é um deck tão otimizado quanto eu esperava. Ou é uma lista nova. Vou tirar um Spyro Golem desse. Acho que vale a pena o quê? Trazer mais um... Um Ogulho de Bolas, talvez. Até tirar mais um e colocar um Dispel. Assim tá bom. Isso aqui anula encantamento, mas... O problema é que depois que ele baixa o encantamento eu não tenho o que fazer com essa carta, né? Isso aqui também não. Vamos assim. Agora eu começo. É, agora eu começo a partida. Bom, vamos ver. Quando eu começo é um pouco mais fácil contra o Burn. A pressão tá em cima dele, né? Sim, vamos começar. Ó, agora sim, deck. A mão tá... Tá mais ou menos, né? Não tem nenhum counter. Mas tá equipável. Vamos começar de fada. Mana fada. E passei o turno. Eu vou acabar dando a chance, sim, pra ele jogar uma Curse ou um Thermalquimista no segundo turno dele. A não ser que venha aqui no topo do deck uma Contra Mágica. Não? Ok. Tá matando a fada. Ótimo, ótimo. Quer dizer, não tão ótimo, né? Mas tudo bem. Vamos então de Algúria de Bolas. Se ele baixar o Gito Lava Runner, eu já tenho aqui... Ok. Vou colocar em qualquer ordem. Se ele baixar o Gito Lava Runner, eu já tenho o Blocker aqui. Então ele vai ter que ter um raio pra isso. E um Gito Lava Runner. Tras manos, Curse. Tá demorando porque é Curse. Ok. Beleza. Bom, Curse é pior que Thermalquimista, né? Então... Tá valendo. Ok? Ok. Tem duas fadinhas aqui, mas tem counter. Então eu vou fazer o seguinte. Vou achar uma fada. E vou... Vou atacar? Vou atacar. Tenho duas fadas na mão. Eu consigo correr um pouquinho, né? Não tenho gás pra ir muito longe. Mas dá pra correr um pouquinho. Gito? Vamos anular esse Gito? Vamos. Vamos brigar pra anular esse Gito, né? Vamos ver o que ele faz em resposta. Porque eu tenho muito medo do Thermalquimista, mas eu não vi nenhum ainda. Duas manos, Seer and Blaze? Não. É uma segunda Curse. Tá. Segunda Curse é problema. Ok. Agora tem bastante mana aqui. Vamos começar com uma fadinha. Ele tá botando dois de Clock por Tunnel. Eu tô botando quatro. Ok. Temos Snap. Beleza. Então vamos atacar com três. Assim. Beleza. Próximo turno, se não comprar terreno, vamos dar Gush. E aí vê o que ele faz. Temos um Snap e um Counter Spell. Ele tem quatro cartas na mão. Contra Mágica vai anular alguma coisa que dá três de dano aí. Com certeza. Ou o Thermalquimista. Temos Snap, né? Então vamos agradecer a existência do Snap. Finalmente revelou o Thermalquimista aí. Ok. Um segundo Thermalquimista. Eu preciso... Vamos primeiro dar Snap nesse aqui. Desvirar isso e isso. Agora sim duas manos. Counter Spell em você. E vamos jogar o jogo do tempo, né? Ok. Algure de Bolas. Eu vou precisar de uma segunda Contra Mágica. Então vamos de Algure de Bolas. Vamos ver se ele mostra pra gente aí alguma Contra Mágica que dê pra jogar no Thermalquimista dele. Se bem que com duas cartas na mão, ou seja, uma só, ele não tem tanto medo assim. Vamos de Dispel. As outras em qualquer ordem. Porque o Thermalquimista é bom quando você tá com a mão cheia, né? Vamos retornar essas duas ilhas. E já baixar uma. Vamos lá, Contra Mágica. Isso. Obrigado, Deck. Obrigado. Vamos atacar com quatro. E já temos uma defesa aqui pra um evento Alguito Lava Runner. Então esse jogo aqui é bem melhor quando nós estamos no play. Mesmo quando ele consegue engatar duas Curses. Aí eu acho que vai dar pra vencer essa partida aí. Duas manos Thermalquimista. Vamos anular. Duas. Anulando. Sim. Duas manos. Para. Ok. Mais uma Curses. Eu não tenho como anular essa Curses. Então. Bom. Vamos dando. Vamos lá. Eu tô com medo de. Explosão de fogo. Acho que por isso eu nem vou usar esse Brainstorm agora. Não é prudente não. Três de dano por turno é muita coisa. Vamos ver se a gente consegue colocar algum bicho na mesa. Tipo. Um Golem. Oh. Falando nele. Eu ele aí. Bom. Eu não vou conseguir dar essas duas mágicas aqui nesse mesmo turno. E nem baixar o Golem nesse mesmo turno. Eu posso dar uma Counterspell e um Deprive. Inclusive Deprive agora é interessante deixar. Então vamos deixar guardado uma Counterspell e um Golem. Em qual ordem nós queremos. Ele tem uma na mão. Eu tô engatando cinco por turno. Eu acho que deixar o Golem por último. Eu não vou conseguir baixar ele tão cedo. Por duas manos eu baixo ele. No próximo turno ele adianta alguma coisa no meu Clock. Três, quatro, cinco. Ah. Adianta sim. Se eu baixar ele no próximo turno vai adiantar. Então vamos de Counterspell primeiro. E Golem depois. E. Agora nós atacamos com tudo. E guardamos esse Deprive aqui. Sete de vida. Eu vou baixar os dois pontos de dano que faltam. Ah não. Se bem que não vai adiantar nada. Eu pensei que eu já tinha atacado. Eu desci ele a sete agora. Então não adianta nada. Baixar o Golem depois. É melhor guardar Counter. Ok. Três de dano. Vamos. Opa. Vamos atacar com tudo. Sim. Ele conseguiu engatar três Curses. E mesmo assim eu tô confiante que vai dar pra vencer. Bacana. Agora ele precisa se livrar de muito bicho. É. GG. Foi. Foi uma partida tensa. Mas o fato de eu ter começado aqui. Eu fiz toda a diferença. Consegui. Inclusive com a ajuda do Snap aqui. Anular. Com as CanTrips também. Foi bem. Foi bem. Gostei. Bom. É isso. Até a próxima. Alô. E aí.